E aqui são as roupas lindas, aqui do meu aniversário, saia, sainha e minhas, e tem várias roupas. Aqui embaixo são muitos tênis e também aqui são gavetas de meia, gavetas de roupão. Top, roupa de escola. Então, filha, vamos abrir o último? Vamos! Eu quero muito ver tudo que tá acontecendo nesse quadro, sabe? Eu quero conhecer tudo, tudo, tudo dentro desse quadro, a roupa. Aqui tem... Mas é de dormir, se tiver dor de ouro. Ah, é pro frio? É, é pro frio. Minhas bolsinhas de porquinho e de alce. Cadê? Aqui. Ai, 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 ai. E aqui embaixo? Aqui embaixo. Aqui? É minhas bonecas. Ai, tem umas bonecas ali. Aqui tem uma American Game. Você gosta de boneca que chora e que fala, né? Gosto. Gosto muito. Agora lá pra cima. Aqui tem meus ursinhos. Não, não, aqui não. Aqui tem minha American Game. Aqui tem outros bonecos. Aqui tem minhas roupas de pijama. Minhas pantufas. Sabonete pra ficar cheiroso. Meu sininho. Janjinho, que eu ganhei o primeiro. E aqui são meus cachacos. E lá em cima, no topo, tem a minha Lola. Uma bebê que é a minha primeira. E tem um monte de boneca lá atrás também, guardada. E é minha caixa de doutora. Ah, aqui é só a bolsinha de balé. Você leva a roupinha do balé. E também tem uma caixa de doutora lá em cima. Que é o que você quer ser quando crescer, né? E lá no topo. Não, não tem mais nada. Tô doida. E agora eu vou mostrar. Antes de mim, eu vou mostrar. Tem que escolher. Ah, cama. Por cima ou por baixo? Deixa eu ver. Deixa eu olhar ela de longe pra eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Vamos começar por baixo? Tá bom. O que que tem em baixo? É um segredo? É um segredo. Que o pessoal vai saber. Eu amo segredo. Você gosta de segredo? Eu gosto muito de segredo. É novo. Ai, tá bom. É um novo, né? Olha. Olha. Ah, tio. Toc, toc. Levanta aqui. Então entra. Entra, filha. Entra, filha. Corre, corre. Olha o cenário da novelinha Aqui tem as duas bonecas do cenário da novelinha O cachorro Aqui é a sala A American Girl Ai, a porta tá caindo O salão Olha o salão ali Cadê a sala? Aqui é a sala O salão Olha a babá da novela Tur pela casinha, né? E se vocês ainda não assistiram O tur pela casinha de boneca Aí você Coloca, clica aqui embaixo Que vai tá aqui O tur, é só você clicar e você vai assistir tudinho Aqui é O salão É o salão Tem uma Minha filha ali Se arrumando E o piu-piu da novelinha Olha a Juju Olha o piu-piu da novelinha O piu-piu E o totó É o totó Totó e o piu-piu Agora Agora tá mais claro aqui Claro aqui Debaixo da cama E ficou muito mais claro A Luli e a Juju Ah, que linda Não, mas Juju e Luli Elas estão Me lindas, né? É Ai, eu acho essa estante Muito fofinha Porque ela parece de verdade Sabe? E tudo parece de verdade Essa televisão parece de verdade E ela liga essa televisão Liga Mas tá sem pilha Tá um pouco sem pilha Ah, o cofre E essa papai É muito, muito linda Ai, esses passinhos pra brincar É muito fofinho Olha a botinha sua É muito, muito linda Olha o seu espelho O que você faz aí nesse espelho? Ensaio Ensaio? Pra quê? Uma dança Dança Você dança, né? Dança Ah, que legal E você se arruma aí também Pra ir pra escola É E aí você fica muito linda Igual você tá hoje E olha meus tapetes Olha meu tapete das princesas Que lindos Ai, que delícia Esse tapete Ai, que delícia Eu quero deitar aí também Espelha pra mim Ai, que delícia Ai, que delícia Esse tapete É muito fofinho Vamos levantar Vamos, vai, Loco Vamos, vamos Vamos, senão a gente não acaba hoje Agora Ali As minhas amigas estão brilhando ali É porque a luzinha de falha Olha o que O chão Olha Filha, olha Sua irmãzinha Ai, irmã É gêmeo Elas são gêmeas Muito lindas Minha irmã Aqui tem o Aqui tem o arregador Aqui tem a Kate Aqui tem outra, outra, outra E essa aqui é a comelona Aqui tem a minha Aqui tem o copo preferido Meu copo Tem a melhoria de padecoração Aqui tem a fadinha O espelho da princesa Aqui tem dois balancinhos Que a irmã dela tá aqui E a fadinha também tá aqui E aqui está Um sofá rosa Muito lindo Que o papai Que o papai fez, né? Exato Eu vou sentar aí um pouquinho E o pia de sofá É muito gostoso Cabaninho Na verdade Esse sofá que ele fez Foi um móvel E zoca Serra Tô O décimo deles É zoca Tô Vamos, vamos, vamos terminar Tchau, tchau, tchau Em cima da cama Sim Aqui tem o primeiro dedo Mas não é o dedo É um puff Aqui tem o outro dedo Aqui tem o outro dedo Para você Um livro de cada um Olha que fofo Faz de almofadas Faz de almofadas Tem do Mod Ah, eu vou entrar aí Para mostrar as almofadas E se chegar Tem essa almofada Hum, tem uma abelha dormindo ali Tem outra almofada de neve Mod Ah, aqui também tem a ciderela Cadê a ciderela? Cadê a ciderela? Tá dormindo Tá E aqui o negócio Colocar no pescoço Que vai contar para o olho E aqui É um porquinho E aqui uma palha Hum, toma Pessoal Hum, que balinha gostosa É, você quase comeu tudo E a minha ciderela Minhas corujinha Minha corujinha Meus tavesseiros E agora eu vou descendo Cadê a corujinha? Que eu não vi Ai, que fofo E meu tavesseiros De cupcake? É Cadê? Aí E aqui é de pão Bila Hum, que fofo Agora eu vou descendo escorrega Véi, filha Iupi, vai descer junto Epa Eu vou esperar Um pouquinho Hum Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vamos descer Vou soltar a mão Um, dois, três E Tchau 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 Que legal Muito legal Tadinho Eu amei, eu amei, eu amei Então Só falta mostrar o teto Olha o teto Olha o teto Que lindo A luzinha tá ligada O ventilador E agora a gente vai mostrar A paisagem Como está Mostrar o que? Paisagem Ah, paisagem? É Ah, depois Depois de cortinas Minhas lindas Claro que eu tenho Uma janela Como sempre tem Então Agora eu vou lá Espelha por mim Eu tô lendo Espelha por nós Vamos lá Abre a carcutinha Pra mim É o jardim encantado O jardim encantado Olha o meu segredo Que divertido Quer comida Quero, quero Um, dois, três E Ai, cachorro Que fofinha gostosa Ui Tá gostosa? Que delícia, mamãe Eu amo a chavalhão Aqui a gente vê o Rio de Janeiro Todinho No ano novo A gente vê os fogos Daqui Vocês acreditam Que dá pra ver Todos os fogos Daqui de cima Olha a minha Olha a minha filha Que legal Muito legal Vamos filha Então foi isso Eu gostei muito É muito lindo O quarto Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei E se vocês não gostaram Clique em gostei também Entendeu, né? Eu acho que todo mundo gostava Se gostou Clique em gostei E se não gostou Clique em gostei Então Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fiquem com o Jesus No coração Beijinho no coração Fiquem com o Jesus Festa Fiquem com o Jesus Fiquem com o Jesus